Amanda, três minutos, ministro, infelizmente, só três minutos. Muito rapidamente uma pergunta. Como o senhor responde aos dois pedidos de indiciamento agora no relatório da CPI, está sendo guiado nesse momento contra o senhor, epidemia com resultado morte e incitação ao crime e também a crítica de que o Brasil se tornou um par internacional, principalmente depois da derrota de Trump nos Estados Unidos e a relação com o Biden. Bom, em relação à CPI, eu acabei de ver uma declaração do senador Eduardo Girão, que é um excelente senador, dizendo que a CPI é um instrumento de perseguição política por um projeto de poder. Eu acho que isso ficou claro na lista das pessoas cujo indiciamento está sendo pedido na CPI e vejo com muita naturalidade o fato de estar nessa lista, porque, como até falei aqui, minha atividade no ministério sempre foi contra um determinado projeto de poder, que é o projeto de perpetuação do sistema corrupto brasileiro. Então, eu vejo com naturalidade isso. Isso são, a meu ver, alegações que não se sustentam de forma nenhuma em fato e, enfim, não tem absolutamente nenhuma substância. Em relação à presença internacional do Brasil, o Brasil, quando eu estava no ministério, como eu disse, elevou as relações com todos os principais países do mundo. Nós estávamos presentes em tudo aquilo que está mudando no mundo e que precisa mudar em relação a mais democracia, a mais liberdade, liberdade econômica, liberdade política, em todos os fóruns, defendendo nossos valores, mas defendendo coisas que são fundamentais para o Brasil. Na OMC, por exemplo, defendendo que o comércio internacional volte a obedecer a princípios de economia de mercado, por exemplo. Só para dar um exemplo. Então, o Brasil, pelas pessoas que contam, ou seja, não pelos produtores de verdade, mas por aqueles que investigam a verdade, viveu um período de prestígio que as pessoas falam, olha, o Brasil vai falar uma coisa diferente, o Brasil vai falar alguma coisa aqui que importa. Tanto quem gostava, quanto quem não gostava do que a gente estava falando. Agora, assim, a ideia de que a diplomacia é um negócio que Maria vai com as outras, aí você é elogiado pelo circuito ali, pelo sistema, porque você não faz diferença nenhuma, porque você não ameaça o sistema. Então, essa nunca foi a nossa prioridade, a prioridade de não aparecer. Foi a prioridade de defender o que a gente acredita e isso fez do Brasil, eu acho, naquele período, uma referência. Para quem realmente se importa com liberdade, com democracia. E, em relação ao governo americano, nós, quando eu estava lá, foi já no comecinho da administração Biden, estávamos começando a montar uma agenda muito boa em torno de duas coisas que são de interesse comum. Claro que tínhamos, talvez, uma área de interesse comum menor do que antes com a administração Trump, mas tínhamos, e temos, interesses, acho que muito comuns na parte de segurança, combate ao crime organizado e no relacionamento econômico.